Ok, ok, todo mundo junto e lado a lado Festival quebrada Tá tudo em casa, tudo em casa Chute os elementos, venha logo Agora sim Boa noite, CCVM Cigadra, Cigadra, Cigadra Engole duro quem atira pedra Na cabeça preta que eles miram e acerta Bate feito congo, a minha hora é Se é o tal de brunoso no beat na certa Ele vem pesado, com a sua marra Não é quilograma, é de tonelada Como radiola a gente rebola E não para a festa quando a noite acaba O balaio gira na ponta da areia Já dizem escraide, aqui nem serei Outro dia eu cantará na lua cheia Porra em a mina, longe da coreta Juro tango, pula tango no telhado Olha o peixe seco no ângulo molhado Correrê da pipa, avai lanceado Que eu já tô com pressa, meio afobado Rap maranhense feito com uma lira Borroca na rima do fresco zilado Vem no meu tivé, que nessa maré Vem dar com a corrente, banha meu gingado Na farinha seco de piaçava O pano servido na tigela rasa Açaí gourmet, o que eu tenho a ver? Garrafa que soca, batuca, jussara Garrafa que soca, batuca, jussara Empina a puta, vai E quebra Quando foi embora, quero ver lá fora Minha história escrita pro Zeto contar Como a serpente que afunda a ilha Se casa um dia e o rabo encontrar Jogando os problemas, eu virei o tema Da tua da cu, sem o boi bombar Banhada no caldo de cana, tempero de herança Fricana, jabuti que lê, mas não sabe escrever Digo, lera chorou, vocês não vão chorar Lera chorou, eu não vou chorar Lera chorou, vocês não vão chorar Lera chorou Lera chorou Lera chorou Lera chorou Eu não vou chorar Lera chorou Eu que não vou chorar Eu que não vou chorar Eu que não vou chorar Solta o beat Jussara E squat E quebra, e quebra, e quebra Ipi na bunda, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ipi, 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 ipi Ipi na bunda, vai Ai, ai, ai Seguida, 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 dá E vai, e vai, e vai Vai, 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 vai Vem comigo assim É o tal de Brunoso no beat É o tal de Brunoso no beat É o tal de Brunoso no beat Jussara e squat novamente É o tal de Brunoso no beat É o tal de Brunoso no beat É o tal de Brunoso no beat Jussara e squat novamente Minha mão dizia Cachorro que subnosco É porque se fia Trabo-entendedor Meia palavra basta Não te faz de doido Que pau te acha Então faz de sombra Mas volta pra mim Olha que eu quero mais Que hoje eu tô afim Então faz de sombra Mas volta pra mim Olha que eu quero mais Que hoje eu tô afim Eu tô ficando revolvando Cachorro mais uma boca Que esse heavy está babado Cacho canto de guiado Nesse barco errotado Puta chato do recado É que não encontro errado Tanto ruim ficando louca Pra que tanto veneno vai se afogar? Parlamento do nojo manda eu chamar Tô cansada de missa, de santa malícia Cuspindo meu nome pra me atrasar Tô pegando fogo tipo fogo ousada Que é tintim gostoso Pede agoniada Não leva o desaforo Teu foco é ouro Se bater de frente vai ser tombada Bicha de responsa Preta favelada Um salve pra esporque De todas quebrada Na trança que bate Na pompa que gira Tipo afrontamento todo empoderado Levantando a voz que nunca vão calar Fazendo mil corre pro teu alcançar Já quebrei esse corte Tenho sangue forte Sou pantera negra Pronta pra atacar Então vai o sombrae Bota pra mim Bota que eu quero mais Hoje eu tô afim Então vai o sombrae Bota pra mim Bota que eu quero mais Hoje eu tô afim Tô ficando rebolando Caçando mais uma boca Que esse rap está babado Canto tanto de viado Nesse barco errotado Coça chamando rengado Mas se não ficou derrata Já tamo ficando louco Então vai o sombrae Bota pra mim Hoje eu tô afim Então vai o sombrae Bota pra mim Hoje eu tô afim Tô ficando rebolando Coça chamando mais uma boca Que esse rap está babado Canto tanto de viado Nesse barco errotado Bota já mandou um recado Aqui não ficou zerado Já tamo ficando louco Mas já se disse É feliz Mergulhei nessa onda Perdido eu dropei meu rumo E a brisa deixei me levar Lá fora o vento é gostoso Meu rosto eu sinto touca E arde no peito venenoso Já não posso respirar Encontrei o paraíso Droga eu fui me entregar Agora é tarde pra jogo Seu beijo me fez viciar 24 horas de flor O desejo 3 em 5 dias podem se passar A fome aumenta É o sabor perfeito E só do seu jeito Você sacia Sem me controlar Encarei o medo de me apaixonar Meu perfume quente banha meu calor Fresco no meu corpo Vou me derramar Quero ser argila Pra me modular Vim de longe Só quero ficar Tipo Rihanna Com a mão na mendiga O meu diamante Que me faz brilhar Me fez viajar Já vem do seu perfume com erva Um sonho lindo e louco Já não quero acordar Me fez viajar Já vem do seu perfume com erva Teu sorriso Vou Já não quero acordar Hoje vem querer nosso fim A noite inteira Vou me embriagar Vou um turbulento Mais uma chance Eu tento pra te dominar inteiro Sem te machucar É difícil parar O vício Mas só o tempo pode curar E o teu sorriso É o paraíso Que o veneno da serpente Tenta me roubar E só de contar Indas e vindas Uma caminhada Fonte de magia Quase uma cilada Fora da corrida Não tem capotada Pela noitada Bem acompanhado Beijo selado Quase não foi dado E-mail roubado Eu tive que provar Capricho queimou Veio a tona E o meu afrodengo Fez incendiar Fez viajar E nessa onda de rima Fez uma track de amor Que é pra poder te falar Que nada vai mudar Sigo nesse verso meio sem pensar Quem sabe um dia pode acabar Mas se rolar eu vou guardar A melhor lição Que surgir ma... Vem CAMAR Me vens viajar O sueco é fome como nova Um sonho lindo e louco Já não quero acordar Me vens viajar Já vem do sueco é fome como nova Teu sorriso novo Eu já não quero acordar Me fez viajar Já vem do seu perfume como Eva Um sonho lindo e louco Já não quero acordar Me fez viajar Já vem do seu perfume como Eva Teu sorriso bobo Já não quero acordar Quem tá gostando faz barulho Aê pra mim Say what? Say what? Say what? Say what? Say what? Baby Do rosto eu tomei Pichava e miséria Baby perigosa Vem entrando em cena Diva de negócio Cifrando ideia Do quebra-cabeça A última peça Hoje no palco Amanhã na quebrada Malandro te liga Não entendeu nada Quem antes não via De mim duvidava Tá pagando caro pra ser mencionada Diz que a bota Só quer e pop Fazendo barulho na internet Tu que nada faz Ladra demais Enquanto me vê passar Nem se mexe Olha pra elas Que belas e são maquiadas É homem ou mulher Contém feito e para de Estou pelos meus Eu acho que esqueceu Quando eu era só sua pirata Quem que tá Quem que tá bitch? Eu tô ficando rich Tô ganhando trocado Aí eu não vou Papo de armas A ferida Eu não não Tentou acertar meu ego E errou Tá roendo moço Sabe que fracassou Vem Vem Ninguém vê close E não vê corre Não tá pra correr contigo Contra nos rolê lotado Lutando com o perigo Eu sou o terror desses cara Que acha que pode Comigo não pode Vem na conta paga Pra me incomodar Nanã não parou por nada não Vem na porrada Eu tô Tô armada Engatilhada Quero ver tua cara Bum 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 Bastilhada Quase por pesada Que a vida não te passou Ahn Se a tua mãe não te ensinou Ele disse que não dura Quem cultua minha arte Desse jogo de amargura Sei de diamante faz parte Eu sou cabeça dura Nordestina pura De pele escura Minha luz é dura Quem um dia me desborda viveu Pra me ver chegar em Marte Não vem com esse papo Sou trash Seu flow engasgado Não enche Melhor ficar sossegado Então shhh Seu ego tá bem dotado Mas o b**** não vem pra ver Quem que sabe Eu tô ficando rich Tô ganhando os trocados Mandada na clipe Meu luxo vem do big street Quem que sabe Eu tô ficando rich Tô ganhando os trocados Mandada na clipe Meu luxo vem do big street Quem gostou faz barulho aí pra gente E aí Getting a cabeça Eu tô ficando rich E aí Tô ganhando os trocados Montada na grif Meu luxo vem do big street Eu tô ficando rich Cês gostam de Dona Tete? Quem gosta de Dona Tete Vem dançou um cacuriar com a gente Vem! 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 Vem, 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 vem Jabuti sabe ler, não sabe escrever Trepa no pau e não sabe descer 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 Sai do chão, vem comigo assim, que lá, que lá, vem se joga, joga Vem lá, que lá, vem rebola, bola Trilha só vai vir todo rádio louca Trilha só vai vir, vai, 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 vai Trilha só vai vir todo rádio louca DJ, pode soltar, DJ, ele só tem gente pra gente estar Vai vir ouvinte, vai te dominar, ah, não vai querer parar De seu rebolado chamou atenção, corpo suado, que tentação Todos alientes, lançando seu charme, batucando Que lá na palma da mão Vem lá, vem, 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 vem É o ragadinho da moda, deixa rolar, solta o grave na pista, vamo dançar, que ela se joga na roda, dominando a festa, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, então se joga vai, vai, 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 se meto de quebra, então se joga vai, aquela. Venha logo!